Quem era eu? Eu vivi à beira do caminho, sempre a mendigar Esperando que alguém passasse ali, para me ajudar O meu nome é Bartimeu, e eu estava lá Quem era eu? Humilhado, desprezado por muitos, que ali passou Quantas vezes eu perdi uma esmola, mas alguém negou Eu não tinha esperança, grande era a minha dor Mais um dia eu ouvi alguém dizer, que Jesus vem aí De repente comecei logo a clamar, pra ele me ouvir Eu fui andando devagar o encontro dele, e clamei assim Filho de Davi, tem misericórdia Filho de Davi, só não me deixe aqui, na beira dessa estrada Filho de Davi, tem misericórdia Foi quando ele parou, então me perguntou Que queres que eu te faça? Filho de Davi, tem misericórdia Filho de Davi, tem misericórdia Filho de Davi, tem misericórdia Foi quando ele parou, então me perguntou Que queres que eu te faça? Mais um dia eu ouvi alguém dizer, que Jesus vem aí De repente comecei logo a clamar, pra ele me ouvir Eu fui andando devagar o encontro dele, e clamei assim Filho de Davi, tem misericórdia Filho de Davi, só não me deixe aqui, na beira dessa estrada Filho de Davi, tem misericórdia Filho de Davi, tem misericórdia Foi quando ele parou, então me perguntou Que queres que eu te faça? Filho de Davi, tem misericórdia Filho de Davi, tem misericórdia Filho de Davi, tem misericórdia Foi quando ele parou, então me perguntou Que queres que eu te faça? Me cura Jesus Me faz enxergar E Jesus me curou E eu pude enxergar Me cura Jesus Me faz enxergar E Jesus me curou E eu pude enxergar E eu pude enxergar E eu pude enxergar E eu pude enxergar E eu pude enxergar